Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei a divisão de 5.889 por 5. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 5.889 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Antes de a gente começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor. Eu já coloquei aqui a tabuada de multiplicar do 5. Vamos realizar agora a divisão. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como eu tenho 5 e aqui 5 também, já dá para começar numa boa. E eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 5 sem passar? Professor, o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 5 sem passar? Exatamente. Pode dar igual, professor? Pode. Só não pode passar. Então, o número procurado é 1, cara. Beleza? Escrevo 1 no quociente. Uma vez 5 é igual a 5, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 5 menos 5, naturalmente, é igual a 0. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 8 bem aqui. Ficamos aqui com 0, 8. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Pensamos apenas no 8. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 8 sem passar? 2 vezes 5 é 10, que já passa de 8. Então, o número procurado é mais uma vez o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 5 é igual a 5, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 8 menos 5 é igual a 3, até porque 5 mais 3 é 8. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 8 bem aqui. Formou-se agora o número 38, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 38 sem passar? Veja que 8 vezes 5 é 40 que passa, então o número procurado é o 7. 7 vezes 5 é apenas 35. Então, eu escrevo 7 aqui no quociente. 7 vezes 5 é 35, você viu? Eu escrevo bem aqui e faço agora uma subtração. 38 menos 35 é igual a 3, até porque 35 mais 3 é 38. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 9 bem aqui. Formou-se então o número 39, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 39 sem passar? Veja que 8 vezes 5 é 40 que passa de 39, então o número procurado é mais uma vez o 7. Escrevo 7 no quociente. Como nós vimos, 7 vezes 5 é 35, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 39 menos 35 é igual a 4, até porque 35 mais 4 é 39. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, isso significa que nessa divisão o quociente inteiro é 1.177 e o resto é 4. Eu vou anotar bem aqui, o quociente inteiro é 1.177 e o resto é 4. Por exemplo, se você quiser dividir 5.889 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 1.177 livros e há uma sobra de 4 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a divisão tiver sido realizada corretamente. Isso significa que o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto, sempre. É bom lembrar que o resto sempre é menor que o divisor e maior ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 4. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Veja que formou-se aqui o número 40 e eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 40 sem passar? Professor, pode dar igual a 40? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 8. Muito bem, escrevo 8 no quociente. 8 vezes 5 é igual a 40. Eu escrevo bem aqui e realizo, então, uma subtração. Professor, essa é muito fácil. 40 menos 40 é igual a zero. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar e não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 5.889 por 5 é 1.177,8. Podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão, escrevendo essa divisão na forma de fração. Sendo assim, 5.889 sobre 5 é igual a 1.177,8. Ei, Siri! Quanto é 5.889 dividido por 5? 5.889 dividido por 5 é 1.177,8. Obrigado. Não foi nada. Por exemplo, se você quiser dividir 5.889,00 igualmente entre 5 pessoas, cada uma delas recebe 1.177,80, porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Diga de qual cidade e estado você é. Se você quiser continuar praticando, se você é fera, faça a divisão de 361 por 4. Qual é o quociente inteiro e o resto nessa divisão? Qual é o quociente exato dela? Deixe no seu comentário a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus